É rapaziada, polêmica, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, menosprezou os campeões brasileiros antes de 71, antes da unificação, né, que juntou os campeonatos brasileiros com o nome de Robertão, de Taça Brasil, junto com o campeonato brasileiro denominado Campeonato Brasileiro. Ele tava falando sobre o Jorge Jesus na apresentação do Felipe Luiz como novo técnico do Flamengo e soltou essa aí, ó. E pra completar, assim, quando se falou do Jorge Jesus, eu acho que desde 1971, que é quando o brasileiro de verdade, tem aquelas coisas lá de antes de 71, aquilo não era campeonato brasileiro, tudo bem, o brasileiro desde 71 de verdade foi disputado, é o primeiro treinador estrangeiro que venceu o campeonato brasileiro, desde 71, foi o Jorge Jesus. Então, assim, o Flamengo, né, o Marcos e eu, o presidente, ao trazer o Jorge Jesus e ele ser vitorioso, a gente quebrou um paradigma aqui, tinha muita resistência a treinadores estrangeiros aqui pelos resultados que eles tiveram, e depois se abriu a cabeça pra que pudessem buscar soluções também. Tem grandes treinadores brasileiros e grandes treinadores estrangeiros, como acontece com os atletas, como acontece com a gente, funcionários, etc. Mas a gente quebrou como clube, como instituição, a gente quebrou esse paradigma e hoje essa é uma coisa normal. Mas no início teve muita resistência, até pelos resultados que demoraram um pouquinho a engrenar no início, mas depois foi uma história sensacional. Lembrando que esses títulos, eles são oficiais, né, oficializados pela CBF. Eu quero saber a sua opinião. Vocês consideram campeões mesmo, brasileiros, aqueles que ganharam os títulos antes de 71? Se sim, like no vídeo. Se não, dislike no vídeo. Eu uso like e dislike só como uma forma de enquete aqui no canal pra saber a opinião da galera. Mas deixa a sua opinião aí por escrito nos comentários. E vamos relembrar, né, quem são esses times que ganharam esses títulos antes de 71 e que a galera que quer zoar, né, não considera. São esses aí que vocês estão vendo. Basicamente tem seis títulos do Santos nesse período, quatro do Palmeiras, um do Bahia, um do Cruzeiro, um do Botafogo e um do Fluminense. E eu acho, assim, curioso que só quem desmerece esses títulos é o cara que não ganhou nada nesse período, né. No caso, o diretor executivo do Flamengo, que não ganhou nenhum campeonato brasileiro, né. Vamos colocar entre aspas porque não era esse o nome, mas que hoje é considerado como campeonato brasileiro nesse período. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários e se inscreve no meu canal. Temos vídeos todos os dias aqui pra trocar ideia de futebol. Tamo junto, rapaziada!